A zona do euro começou neste sábado a se blindar diante da irreversível moratória de Atenas e de sua eventual saída da zona do euro. O Eurogrupo se recusou a prorrogar o programa de resgate financeiro da Grécia para depois de 30 de junho. O país, que terá de pagar uma dívida com um Fundo Monetário Internacional de 1,5 bilhão de euros na próxima terça-feira, decidiu realizar um referendo sobre as propostas dos credores. O anúncio provocou uma ruptura nas negociações. O ministro da Economia da Alemanha, Wolfgang Schäuble, ressaltou que a Grécia terá grandes dificuldades nos próximos dias. Faremos de tudo para evitar o risco de contágio da crise grega. Segundo um documento vazado na sexta-feira, a União Europeia e o FMI propuseram prolongar por cinco meses o atual plano de resgate, emprestando à Grécia 15,5 bilhões de euros em troca do cumprimento de uma série de reformas e ajustes. O governo grego recusou a oferta e acrescentou que as condições impostas na área fiscal e na de aposentadorias são medidas recessivas e socialmente destrutivas.